Municipal Lion É mole não! Hoje é colégio participando contra colégio É equipe azul É equipe laranja É a galera toda ligada Está ligado também? Não está? Se não está, vai ligando Descendo bem? Bom dia! Tudo bom, Angélica? Vai o seguinte, liga quem não está ligado lá em casa Liga, por favor Todo mundo ligado! Ligou, ligou Bom dia, meu amor enlatado Liga, minha lona bela Dá beijo de lata Ah, que beijo latado esse Bom, e você que não escreveu ainda, está pagando mico É, não escrever para cá é pagar mico Caixa postal 34.130, ok? 34.130, Rio de... Rio de Janeiro! Aliás, que carinho, que calor humano do Rio de Janeiro estou recebendo, gente E é bom para o Brasil inteiro isso Porque tendo essa energia do Rio de Janeiro A gente consegue transmitir energia para o Brasil todo Tem essa de bairrismo, não São Paulo é melhor que o Rio, Rio é melhor que São Paulo, não Ou Bahia, ou não Todo mundo é todo mundo Agora o importante é receber essa energia em todos os lugares do Brasil Você que é poderoso Você que está afim de falar comigo via internet É mole, não é não, percebendo bem? Mole, é o seguinte Angélica, arroba, rede globo ponto com ponto BR Manda sua mensagem, escreve o que você quiser Angélica, arroba, rede globo ponto com ponto BR Já viu quanta loucura está pensando aí? Cara, o povo manda tudo Escreve tudo, muito louco Agora é o seguinte Hoje tem colégio contra colégio, tem brincadeiras Tem musicais Aliás, um musical Legal, muito legal E tem a galera que está aqui que eu quero ver Eu vou para a galera Chocolate, eu gostei de beber Chocolate mesmo, chocolate não Eu vou amar, o meio amargo é só nele que eu me amar Eu vou não conversar, senão não vou parar Chocolate deixa qualquer um louco Quando vem com pedacinhos de coco Tenso Oi! Angélica! Angélica! É agora, é agora e a galera vai curtir, vai brincar de quê? Ah, com esses bolões aqui, vocês sabem, né? Essa brincadeira aí, todo mundo se amarra Aliás, carta já chegando para essa brincadeira Que pintou aqui nosso seu pedaço Pintou aqui nosso Angel Mix E vocês querem a Ftom Afim também, não? Claro que são, claro E duas equipes, dois colégios hoje participando Yeah, yeah Olha aqui, os dois colégios participantes de hoje Querem levar a medalha de ouro, não querem? Querem levar também toda a vitória para casa, não querem? Bom, eu não sei o que vai rolar então Não sei o que vai rolar Só sei que é o seguinte Esse super pé aqui Vai ter que derrubar as nossas bolas humanas Ah, aí que pega Então, as meninas vão estar com os olhos vendados Porque mulher é boa no futebol, não é? Somos demais, somos demais E aí com os olhos vendados Elas vão jogar a bola, o tênis e vai, vai, vai Derruba Aí é o seguinte Tem um tempo Quem derrubar mais bolas É a equipe vencedora A equipe azul ou a laranja Que leva a medalha de ouro Vamos ver quem vai ser A função do Delano E a função não é nada É direcionarem Agora Vocês Não podem pegar no tênis Tá legal? Pegar para empurrar junto Vocês apenas vão defendê-las Quando o tênis voltar Mas não vale empurrar junto o tênis Só direcionar Ok? Ok, prontos, preparados Atenção, atenção Pode vir a equipe azul Muito bem, muito bem, muito bem Daqui a pouco tem um grito de guerra da galera Daqui a pouco Vamos embora, vai Preparada Beatriz Preparada Atenção Robobão Contagem comigo Atenção galera Um Dois Dois Três Três E Vai, vai Vai direcionando ele Vai, vai, vai Vai, vai Não ajuda não Fala no microfone Um 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 Vai Oi, oi, oi Dois Direita Vai, vai Está falando bem Está falando bem Ela é boa Ela é muito boa Nisso Ela é muito boa Nisso Uau Ela não deixa um Ela não deixa um Direita Eu acho que ela vai conseguir Todos no tempo Ele está direcionando direito Ah, não Para a direita Quase, quase Para a direita Olha o tempo Está acabando O tempo está acabando Vamos embora Não Eu não Já foram os dois? Derrubaram os dois? Parou, né E quanto tempo? 48 segundos Quanto vem sendo bem? 48 segundos 48 segundos E aí A equipe azul fez 48 segundos Agora Será que a equipe vai conseguir fazer em menos do mais? Ou não sei Para qual você está torcendo? Vamos ver Vamos segurar onde então? As bolinhas já estão seguras aí As angels conseguiram segurar as bolinhas? Não é mole não Cê bola aqui não é fácil não, né? É difícil cê bola Atenção Posições Posições Vai lá Um pouco mais para trás Um pouco mais para trás Vai Isso Mais Pronta Você vai direcionando Mas não vale empurrar junto, ok? Atenção Contando comigo Laranja Um Um Dois Dois Três Três Tá demorando Tá demorando Ela não consegue Mais forte Mais forte Ajuda lá Ajuda Pega o tênis Pega o tênis Direito Vai Vai Tá devagar Tá devagar Joga Tá devagar Vambora Aê Vai lá Vai lá Rápido Rápido Ajuda Ajuda Força Força Vai mais forte Mais forte Faltam três Faltam três bolas ainda Tá demais De um morado demais Vambora, torcida laranja Dando aquela força Vai lá Vambora Faltam duas bolas Faltam duas bolas Vambora Vambora Vai Duas 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 Vai 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 É, equipe laranja no pedaço Falta uma só Falta uma só agora Atenção Atenção Empurrou Oi Não Foi de fina, gente Foi quase Foi quase Vai Vai E atenção Quanto tempo fez a equipe laranja? Fez seu bem Um minuto e trinta e três E a equipe azul Quarenta e oito segundos É a vencedora Valeu, valeu Parabéns, medalha de prata aqui Pra Joyce e pro Renato Obrigada pela participação Beijo Valeu, Renatão É que tem que ter, ó Ó, ó, ó Rapidão Agora, quem já foi pro pódium E já tá recebendo a medalha de ouro É a equipe azul Que recebe os aplausos da galera Pra Porto Olímpica Valeu Valeu E é o seguinte O importante é brincar Participar Brincadeira É o que não vai faltar pra você aqui Quer mais? Quer? Quem quer brincar aí com a gente? Vão Quarto limão E meio limão Cinco limão Só se contar limão comigo agora Muitos milhões Vamos contar limão? Vamos? Então se bora Oito limões E meio limão Veio limão Seis limões E meio limão Sete limões E meio limão Oito limões E meio limão Um limão E meio limão Dois limões E meio limão Três limões Meio limão Quarto limões E meio limão Sei que parece coisa de doido Coisa de artista Mas é somente um exercício de malabarista Acho melhor não entender nem perguntar Eu e o limão não perdemos tempo pra explicar É com vocês Um limão, primeiro limão Ângel B Um limão, primeiro limão Um limão, primeiro limão Bora aí, Jânica, um minuto Um limão, primeiro limão Como é que é? Será, será? Olha o tempo Olha o tempo Atenção Não tem vontade regressiva não Tem não, tem não Hoje não tem, roubo bom, se liga Alguém quanto tempo eles vão fazer Atenção Tão acabando, já tão acabando Vê sendo bem, daqui a pouco vai dizer o tempo Vê sendo bem, nosso computador vai dizer o tempo Daqui a pouco Atenção Atenção Diz aí, crescendo bem Um minuto e trinta e oito segundos Bom Bom, muito bom Agora, será que a galera do Laranja faz em menos de um minuto? É trinta e oito segundos Atenção Atenção, atenção Torce da Laranja Contando comigo Um, dois, três e... Qual foi o tempo? Qual foi o tempo que eu já esqueci tudo? Um e trinta e oito Quantos vem sendo bem? Um e trinta e oito Quanto que eles fizeram a outra equipe? Um e trinta e oito Um minuto e trinta e oito Vamos lá Vamos ver se esses fazem em menos de um e trinta e oito Então Menos de um e trinta e oito A outra já jogou o chapéu fora Ai, ai, ai Vamos lá Menos de um e trinta e oito É o tempo que eles têm que fazer Menos de um e trinta e oito Será que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir? Diz aí, torcida Vão ou não vão? Menos de um e trinta e oito Eles estão enrolados Eles estão enrolados O cara lá do Laranja está bem enrolado Ai, ai, ai Ai, ai, ai O Laranja está bem enroladão Vambora, vambora Vamos lá, gente, hein Vambora, gente Vambora Passa a vermelha no meio Isso, vermelho Azul, azul Branco, branco Agora vermelho de novo Vermelho de novo Vamos lá, galera Alô, torcida Laranja Isso Isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Menos de um e trinta e oito É o tempo que eles têm que fazer Estão se enrolando na corda Eles não estão com a corda toda Tem que ficar com a corda toda aí Vamos lá Vai a corda toda Vai a corda toda Giz, 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 giz Isso, se enrola Se enrola Tá Tá Enrolou legal Passa o azul Passa o azul no meio O azul O azul no meio Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Enrolou Ela se enrolou Eles estão brigando ali Isso, desenrola eles Desenrola eles, muito bem Aí, valeu, valeu, continua Vamos descontar, vamos descontar 3 segundos Atenção Vamos descontar 3 segundos, que foi o tempo que eles enrolaram Atenção Vai, vai, vai Menos de 1,38 é o tempo Eles perderam aí, quanto? 5 segundos, né, mais ou menos 3 a 5 segundos Pra desenrolar ali Vamos lá então, branco, é o branco agora, é o branco Eles estão mal, eles estão mal Agora é o vermelho Desenrola, vermelho Pelo lado, pelo lado, pra lá Pra lá, pra lá Isso, roda, roda Roda, roda Vambora gente, roda Roda, roda, isso Roda, roda Agora o branco, branco, branco Branco, 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 branco Desenrola Ah, meu Deus Eles estão mais enrolados Que que é isso? Porque cada qual vem a parte Ah, meu Deus Azul, branco, 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 branco no meio, branco no meio Agora, tá acabando Vermelho pelo meio, vermelho, vermelho, vermelho É uma ginástica muito louca essa Azul Azul, desenrola do branco Desenrola do branco A equipe azul fez em 1,38 E a equipe laranja, PC Foi muito mal Fez em 3,11 Sem dúvida, medalha de prata pra equipe laranja Ouro Brasil Parabéns, parabéns Legal, valeu, valeu, valeu Teve até um probleminha ali que não foi o motivo, né? Porque... É, mas não foi o motivo Porque vocês fizeram muito mais demorado Fizeram em 3,11 E o outro fez em 1,38 Realmente, mas valeu Valeu O importante é valer e valeu Agora, quem tá lá, sorridente No nosso pódio Recebendo a medalha de ouro É a galera do Azul Yeah! Que dá a porta olímpica agora Pra galera Hey, hey, hey! Que leva a vaia do laranja Uh! Uh! Larga minha tíbia Seu pulguento Uh! Uh! Cadê o carro de farmão? Cadê? Uh! Uh! Essa galera de carro de farmão Tô entendendo vocês, hein? Olha, agora é o seguinte Já que estamos na nossa primeira semana de muitas emoções aqui Vai pintar mais uma emoção pra vocês Cês querem música? Miucca! Cês querem um gato? Miucca! Então eu quero ouvir assim Miau! 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 Mais alto Miau! Miau! É um gato Miau! 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 Mais alto! Miau! Vamos, Ricardo! Obrigada por ter vindo. Você também tá linda. Obrigada. Seu programa tá lindo. Obrigada. Muita sorte. Obrigada pra todos nós. Parabéns pelo trabalho. A gente quer ver você sempre aí, assim, cantando, cantando e encantando. Vou voltar, hein, gente? Olha lá. Se não voltar, tem que voltar mesmo. Valeu. Obrigada. Tchau, obrigado. Bom, gente, é bom, 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 bom. Eu gosto de irmão, eu gosto de chocolate, eu gosto de brincadeira. Agora eu gosto mesmo. É de uma boa história, de muita magia, de muito talento. Eu gosto da Bela, sabia? Você tá gostando? Manda pela internet pra mim sugestões pra Bela. Pras mágicas da Bela. Claro, porque, olha, a Bela é a Bela, gente. Ela é poderosa, ela pode fazer muitas magias pra você. O que você tá curtindo, nosso Angel Mix? O que você acha que pode ter nessa variedade de coisas pra você? Se liga aí, manda pra cá, que a gente vai falar com você e você vai ter. Tá bom? Combinado? Mesmo? Vai escrever? Gastro postal, legal, 34.130. Rio de Janeiro, na boa. Ok. Tô aguardando. Tô esperando. Tô sentindo o clima. A galera também sentindo o clima. Fazendo aquele tchau pra galera. Iê, iê. É, mas é o tchau que vai e volta. É o tchau muito louco. Porque tudo que é bom dura todo. É, por isso voltaremos. Claro, certo. Certo, 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 certo. Ei, ei. Quero ver a galera. Angélica apresenta Caça Talentos Eu preciso de um objeto grande. De novo. Jata. É isso. O que é que você pretende fazer, mestre? Pobre Fada Bela. Deve estar lá precisando de um amigo poderoso nessa hora tão triste. Ai, eu sou um fênio. Fada Bela, aqui vou eu. Fada Bela, aqui vou eu. Fada Bela, aqui vou eu. De ventar Ou uma nuvem de cruzar o céu Ou uma fada de fazer novas descobertas Você me assustou. Eu tenho que ir embora. O colar ficou lindo em você. É seu. Você não pode dar uma coisa que não é sua. Ora, mas tudo o que está aqui é meu. Você é o... O que é o Zaque? O que foi? Pensou que eu tivesse garras? Que os meus olhos cuspissem fogo? Eu não pareço tão horroroso assim como as fadas me descrevem, pareço? Eu não acredito. Você é o Zaque. E você... E você... Bela. A mais bela dentre todas as fadas que eu já conheci. Uma verdadeira rainha. Digna do mais poderoso de todos os reis. Eu tenho que sair daqui. Não! Ou melhor... É... Não... Sem antes ouvir... Umas coisinhas que eu tenho a lhe dizer. Iluminada por essa luz... E purificada por essa magia... Juro proteger o cristal encantado... Até o dia em que o sol púrpura nasce outra vez. Agora, vamos nos concentrar... Para receber as emanações do sol púrpura... Que há de nos inspirar e proteger. O que foi? Você viu a Bela? A Bela? Onde é que ela se meteu? Eu estou com um péssimo pressentimento. O meu joelho está doendo de novo. Eu acho que nós devíamos ter contado tudo a ela. Não! Psss! Não! Não! A Bela está vivendo um momento muito delicado. Eu tenho medo... Que aconteça com ela o que eu vi acontecer com Melúria. Bela... Você é uma fada muito especial. Merece muito mais do que ser a guardiã de um simples cristal encantado. Mas eu nem fui escolhida na cerimônia. Artemisia é a guardiã. Eu sei. E sei muito mais do que isso. Sei também que você tem um futuro maravilhoso à sua frente. E que esse cristal encantado vai parar nas suas mãos muito antes do que você imagina. E nós vamos guardá-lo. Juntos, é claro. Eu não estou entendendo. Por que você está me dizendo essas coisas? Porque eu quero ajudar você a entender os seus sentimentos, Bela. Eu sei pelo que você está passando. Eu sinto a sua atração pelo mundo real. Eu também sou assim. Tudo que está aqui... Eu trouxe de lá. E há muito mais esperando por nós. Bela... O mundo real é como um sonho. Eu tenho sonhos. Mas você é cada vez mais perfeita para os meus planos. Eu serei o rei do mundo real. E quero que você, Bela, seja a minha rainha. Mas... Para isso você precisa me ajudar. Em umas coisinhas. E basta você dizer sim... Que nós estaremos lá... Antes que o sol púrpura desapareça no horizonte. Psss! Não falei nada. Apenas... Me traga o cristal encantado. Que a partir... Desse momento... A sua vida... Será como uma aventura. A mais rica... A mais excitante... E a mais... Romântica... Romântica... De todas. Não! Eu não quero... Eu não quero te ajudar... A pegar o cristal mágico. Eu não quero ser sua rainha. Eu sou uma fada! Pelo visto, essa cantada não convence nem mais uma fadinha. Não me irrita, hein, Melúria. Olha que você não me irrita, hein, Melúria. Eu ainda sou o seu mestre. O mestre de todos os mestres. Desculpe, mestre. Isso não vai mais acontecer. Olha lá, você não apronta comigo, hein. Não apronta comigo. Sim, mestre. Você não devia ter feito isso, mestre. E eu que pensei que o dia do sol púrpura... Ia ser o dia mais feliz da minha vida. Órion? Órion, é você? Ai, órion. Eu seria capaz até de beijar sua boca gosmenta... Só pra ter um amigo de novo, sabia? Você realmente adora sapos, hein, Bela? Isso é jeito de chegar, Melúria. Você dificultou muito as coisas para mim, Bela. Você deveria ter aceito a proposta de Isaac. Ah, eu não tô entendendo por que você tá me dizendo isso, Melúria. Você vai ter que vir comigo por bem ou por mal. E quantos mais vão me levar daqui? É lá e mais. Nós, sua beijogueira de sapo. E aí, sua beijogueira de sapo. Agora é com nós duas, Melúria. Se der mais um passo, o seu amiguinho vira bolcha de duende. Isso é golpe baixo. É a minha especialidade. Eu nunca achei que a minha primeira vez fosse assim, tão emocionante. Pois olha, agora que tudo acabou, eu já estou sentindo saudade. Enfim, eu vou ter tanto tempo agora, eu vou ver se finalmente eu consigo aprender a fazer tricô. Margarida, você quer fazer o favor de mostrar à Artenise a nova obrigação dela? Essa é a parte mais interessante. Esta é a passagem para o mundo real. Durante o sol púrpura, quem tiver o cristal mágico, pode passar do mundo encantado para o mundo real. Pelo lago encantado da floresta mágica. E você, minha filha, terá que estar sempre vigilante, sempre atenta. Mas aonde vai dar essa passagem para o mundo real? Um lugar incrível. Um lugar que eu adoro observar. A caça talentos. Obrigada. Boa tarde. Arthur, eu quero que você conheça a dona Carlota. Quem? Aquela que gosta de contar lorotas? É. Hein? Hein? O que foi que você disse? Arthur? Desculpe, dona lorota. É, quer dizer, dona Carlota. Foi só uma brincadeirinha. Claro, claro. Eu vou adivinhar o que a senhora é. Ué, eu? A senhora é humorista e gosta de contar piada. Arthur! A dona lorota, desculpa. A dona Carlota, ela veio de muito longe para fazer uma oferta pelo nosso casarão. Por favor, seja gentil. Mas você não desiste, né, Silvana? Tudo bem, eu vou ouvir a oferta da dona. Para contar uma lorota. Não, para fazer uma oferta. Isso. Eu quero comprar este casarão. Sabe por quê? Porque quando eu entrei aqui eu fiquei muito impressionada. Adorei este casarão. Quase caindo aos pedaços. Adorei. Tem tudo aqui dentro. Cheio de sucata. Só tem sucata. Eu faço questão de comprar a casa com tudo que tem aqui dentro. Porque eu quero transformar este aqui no maior ferro velho do mundo. Ótimo. Não é, Arthur? Não é, Arthur? A senhora quer transformar o meu casarão e tudo que tem dentro em ferro velho. Isso, inclusive você. Inclusive eu, inclusive a Silvana também. Ah, não. Não, não. A Silvana não. Que ideia. Imagina. Não, isso não. Mas em compensação eu vi um velhinho. Lá foi um velhinho assadinho. Assim, redondinho, baixinho. Quer dizer, onde é que ele trabalha? Na cantina. Na cantina. É uma gracinha. Eu faço questão que ele esteja incluído nos pertences do casarão. Sabe? Eu vou levar o velhinho. Ele faz parte deste ambiente. Ele é o próprio. E, além do mais, eu quero fazer daqui o museu. O Museu da Sucata. Ai, eu adoraria ser a rainha da Sucata. Já pensou? Tá aí. Eu vou pagar a você o que você pedir pelo seu casarão. Porque dinheiro pra mim, ó, 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 não é problema. Dona Carlota. Não, Lourota. Lourota não, car... Irra! Dona Carlota. Eu sei que a senhora veio de muito longe e... Arthur. Pelo amor de Deus. A caça-talento tá falida. Eu só queria que ela conhecesse a casa antes de comprar. Só isso. Dona Carlota. Vim. À noite nessa sala, um barão estranho começa a sair das paredes. Vim. Não me diga que... Que também tem cupim. E uma ventania esquisita começa a sacudir os objetos. Ventania? Ar encanado? Isso é mortal. Isso faz mal à saúde da vida. Merda, Dona Carlota, mas não tem problema, porque tudo se resolve. É, mas tem muito mais coisas que a senhora precisa ver. Tem mais coisa. Tem. Tem mais coisa? Me acompanhe, por favor. Tem mais coisa. Por favor. Por favor. Os mundos aparecem por aqui. Mesmo? É. Esse é um deles, é? Ah, não acredito. Não acredito. O barulho deve ser dos canos que estão podres. Silvana, vem cá, Silvana. Você não me disse que ele delirava. É que ele já foi a torno. Tá tendo uma recaída. Tudo bem. Eu vou marcar. Pra você. Obrigada. Uai! Ai, socorro. Por favor. Você quer ter uma assombrada? Você quer 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 uma assombrada? Você me paga. Esse truque sempre dá certo. Sabe tudo. Vamos, volta aqui na areia. Volta na areia. Confessar. Eu adoraria dar um pulinho lá. Margarida. Não. Não que é. Não, pelo amor de Deus. Será o impossível. Não me diz. Não que agora, agora eu falo o que eu quero. Na hora que eu quero. E pra quem eu bem entender. Eu me aposentei. Me deixa. Eu me aposentei, Viola. Ah, pelas marcas de Merlin. Ah. Amiga. Tá nervosa. Tá nervosa. O que foi, Margarida? É a Bela. Não consigo deixar de pensar nela. Você acha que ela está bem? Eu estou tão preocupada, Violeta. Eu espero que ela esteja bem. Muito bem, muito bem. Que belo trabalho, Melúria. Até que enfim, você fez alguma coisa que preste, não é? Sai pra lá, que sabe, rapaz. Muito bem. Não adianta não, viu, Zack? Não adianta que eu não vou te ajudar a roubar o Cristal Encantado. Ah, vai sim. Vai sim. Surpresa! Eu vou fazer uma mágica com você, que você vai trazer o Cristal Encantado aqui. Na palma da minha mão. Nunca! Eu vou fazer uma mágica com você, que você vai 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 fazer uma mágica com você. Amém.